Olá pessoal, nesse vídeo vou fazer aqui um passeio no metrô do Cariri e vou mostrar tudo para vocês. Estou aqui na primeira estação, que é a estação Fátima, aqui em Jazeiro do Norte, que fica localizada aqui no bairro Pio Doze. Nessa primeira estação leva até a estação lá da antiga Refésia, no Crato, e eu vou mostrar com detalhes aqui para vocês, né, esse passeio do metrô do Cariri, que é um excelente meio de transporte e bem barato, pessoal. O metrô do Cariri funciona de segunda a sexta, no horário de seis da manhã até sete da noite, e no sábado funciona de seis da manhã até as quatorze horas. E a passagem é apenas R$ 1,00, você se desloca aqui de Jazeiro até o Crato, e ainda tem meia entrada de R$ 0,50, um valor bem acessível, e transporte também bem tranquilo e agradável. Enquanto eu aguardar aqui o metrô, que ainda não chegou aqui na estação, eu vou falar para vocês também que nessa localidade aqui, no bairro Pio Doze, bem aqui nessa, perto da estação, aqui costuma ser bem agradável, porque bem aqui é um baleia-porque, que é uma lanchonete, que costuma ser bem movimentada aqui na localidade. Como também mais para frente, ficam algumas barraquinhas que vendem salgados, né? Então nessa parte aqui à noite, costuma ser bem agradável também. Muitas pessoas frequentam aqui essa pequena pracinha aqui, que é um ambiente também, né? Com muita movimentação. E a gente vai mostrando também aqui para vocês um pouco dessa localidade. Habilitado ou habilitada, com os melhores profissionais e instrutores da autoestrutura. Muitas pessoas frequentam aqui, no bairro Pio Doze, e a gente vai mostrando aqui. Para chegar, agora eu vou embarcar em direção à última estação do Crato, saindo aqui da primeira de Juazeiro, e vou até a última do Crato, que é lá na antiga Refeza, para mostrar para vocês todo o percurso também, o tempo de duração, né? Saindo daqui, da última de Juazeiro, até a última do Crato. Já aqui dentro do metrô, e no total são nove estações saindo aqui de Juazeiro até o final do Crato. E um percurso total de 13,6 quilômetros, contando todo o percurso aqui do metrô do Cariri. E o interessante, pessoal, que esse metrô foi construído pela empresa Bom Sinal, que também é aqui da região do Cariri, localizado lá em Barbário. E essa empresa que construiu também outras metrôs para outras cidades também de pequeno e médio porte. E o VLT do Cariri são dois vagões, e é muito utilizado como meio de transporte para estudantes, também para as pessoas que precisam se deslocar para o Crato e Juazeiro. E de uma forma também bem econômica, apenas um real a passagem, tem esse meio de transporte aqui. Também bem agradável, né, aqui, local climatizado também. Então, isso aqui é o meu transporte bacana aqui da nossa região do Cariri, né, que liga principalmente Juazeiro e Crato. Esse VLT que foi inaugurado em 2019 e teve um investimento de 4,5 milhões. 2,5 milhões. Cheguei aqui na última estação do Crato, aqui que é a estação da antiga Refesa, pessoal, do Crato aqui, que antigamente passava uma linha ferra também aqui, que eu vou já já explicar aqui para vocês. E com as imagens da última estação do Crato, a estação da Refesa, onde aqui do lado também é um local que você vai embarcar e aqui vai desembarcar, né? E logo mais à frente, pessoal, aqui na antiga Refesa, passava uma linha ferra que ligava do Cariri até Fortaleza, isso mesmo, e até Fortaleza, passando aquela estação logo lá mais à frente, olha. E era uma viagem que durava em torno de 17 horas, saindo daqui do Crato, né, até Fortaleza. E existiam duas classes, que era a primeira classe e a segunda classe também, bem interessante. E a viagem de metrô dura apenas 30 minutos, saindo lá da primeira estação de Juazeiro, até chegar aqui na última do Crato. Apenas 30 minutos para chegar aqui no centro do Crato, e com apenas R$ 1,00, né, vale muito a pena essa viagem aqui no metrô do Cariri. Já retornando para a Juazeiro do Norte, depois de passar pela última estação, né, do Crato. Uma passagem bem barata, apenas R$ 1,00, sendo que de ônibus, de Juazeiro para o Crato, é R$ 3,00. E aqui, né, no metrô do Cariri, é apenas R$ 1,00. Também um local bem agradável, climatizado também, né, e muito utilizado aqui pelas pessoas também, né, tanto de Juazeiro como também de Crato. Chegamos aqui já em Juazeiro novamente, né. Então é isso, pessoal, fiz aqui o passeio com vocês no metrô do Cariri, né, mais uma vez aqui mostrando para vocês. O passeio que eu recomendo, né, apenas R$ 1,00, vocês deslocam, de Juazeiro até Crato. E é um passeio bem agradável, no metrô climatizado, também uma viagem bem tranquila. Se você gostou, deixa aquele like, inscreva-se no nosso canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, um abraço a todos.